E aí meus amigos, boa tarde! Então galera, saímos pra mais uma pescaria Estamos indo ali na nossa cevinha de Nazaré Paulista Vendo a rodoviária ali Vamos ver se encosta uma tilapinha pra nós O restinho da tarde, agora é umas 12h30 Já estamos chegando perto do Nazaré Paulista Daqui a pouquinho na escola lá galera Vamos ver se sai uma tilapinha Lá costuma sair a tardinha e a noite Nós vamos pescar agora a tarde e hoje a noite Vê se sai uma tilapinha lá A hora que um já está lá Mas o Geraldo, o Esperanta, o André Não tem bastante gente assim galera, não é muito favorável não Tem uma pessoa, duas, até que Fica mais fácil pegar uma tilapinha lá Mas não tem muita gente assim Já não bota muita fé não Mas vamos ver o que está lá né Daqui a pouquinho nós estamos lá Vamos ver o que é que dá aí Vamos ver as pescaria de hoje O Marcão está lá desde ontem O Marcão já pegou a tilapinha lá já Apesar que ele estava sozinho né galera Agora chega a mais A tilapinha vai ficar meia Meia lá e meia cá né Vai e volta né galera Não fica encostando na ceva direto não Lá uma vez elas encostam aí Depois já dá uma sumida aí Beleza Conversar demais é para quem tem dinheiro Que nem falou os nordestinos E aguardo vocês lá na vila da represa Beleza? Valeu E aí meus amigos do Youtube Beleza na represa Então galera chegamos na nossa Cevinha aqui em Nazaré Paulista aqui beleza Vamos ficar na expectativa aí Já dei uma servadinha no ponto ali Já está bem servadinho Vamos ficar na expectativa aí ver só Estilapa para nós hein Estamos aqui Cinco pescadores Olha tudo aqui ó Olha o Geraldo chegando aí ó Nosso amigo Geraldão aí ó Na pegada Ó Caguinha gelada ali para nós Já tem uma Para você queira uma Para você queira uma cabaça mano É isso aí Então é isso aí galera Estamos na pegada aqui Vamos fazer uma noturna aí para nós Hoje também Nosso amigo André está aqui do lado aqui ó Do meu lado Show de bola hein André Não está na pegada aí a noite hein Vê se bate umas bruta né Para nós aí hoje Nosso amigo Marcão está lá em cima né Está descendo ali Marcão está ali galera Marcão pegou umas boas aí já hein Chegou aqui ontem Quando ele estava sozinho aí Aproveitou hein Pegou umas tilapinhas boas ali Já mostrou para nós lá Pegou umas graudinhas aí Beleza? Então segue nós aí galera Vamos estar na pegada aí beleza? Vamos gravar essa aqui galera Bateu uma Bateu uma brutinha aqui Chama que é bruta Chama que é bruta E aí Enroscou na outra linha Vai escapar E o passaguá né Gui que nós nem arrumamos ainda É doce É doce Não é eu não É o pescador Olha rapaz Calma Calma Pelo rabo a bichinha está brava Tá igual É boa hein É bravinha Pelo rabo Eita Peguei pelo anzol bobo ó Pelo anzol bobo pega Vai ficar falando de anzol bobo agora Vai bebão Cadê ele Gui? Vai escapar o anzolzinho bem pequeninho daqui Ah Como é que é? Não é comigo não Você não bota as coisas certo? Vai se não aprendeu ainda Bota as estrelas aí mano Fala com o anzol bobo é bobo agora Da bom Marco Fala com o anzol bobo é bobo Bobo é eu rapaz Bobinho mesmo O horário tá vendo ó O sol vai se escondendo ali Ué O anzolzinho pequeno mano Pegou quase no No caneco dela Tinha milho ou não? Tinha não Tinha não Ixi maria A anzol com o faro pra outro nível Ela não quer sair não É louco Ixi maria Tem que pegar o alicate Pai Aê tu sai Aê tu sai Top de linha galera ó Show de bola hein Primeirinha Primeirinha Bonita hein Show Show! Olha o tamanho do monstro Tem um bagulho desse tamanho aqui É grande hein Emendei um no outro Comprei um saco lá no Laércio E comprei as argolas e coloquei Ficou bem em conta, ficou 110 reais parece Você vai comprar um É 200 e pouco Primeirinha saiu galera Acompanha nós aí Chama Chama que se não vem peixe vem escama Segura fio Só fio atima Olha que ninho galera Vai para a vida Acompanha ai galera Acompanha ai que está batendo aqui Olha galera Acabou de sair essa ai Silapinha boa já Show de bala Encostando ai a silapinha devagarinho Eu não estou encostando ai Beleza? Eu não aguardo ai que pode ter mais ai galera Beleza? Aqui já começou a puxar Marco Mas a próxima pescaria vai ficar bom aqui Servando bem né Mais uma galera Mais uma no ferro Opa escapou galera Era boa hein Escapou? Escapou 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 Era boazinha hein É um cara crachá Marcão pergolê Carazão bruto Olha lá Está longe hein Mas dá para ver É um cara Ele estava passeando hein É um cara Tchau Chama Vai para a vida Oi que bata É isso ai galera Estamos na expectativa aqui Mas de dia assim É difícil De manhã ainda A gente leva para bater aqui No finalzinho da tarde ai Entrando pela noite Ontem bateu até uma Da noite parou Não bateu mais nada ai né Ficou até meia noite ai Mas negativo E de manhãzinha assim também Às vezes bateu uns carai Também né E lá também Mas pegar alguma perdida Não costuma bater muito não Vamos ficar aqui até meio dia Mais ou menos Para ver qual que é ai Está curtindo aqui A Belia da Represa né galera Fazer o que em casa né A Belia da Represa Está bem confortável aqui Para nós Está bem tranquilo Estão cegados Sem perturbação Beleza Então Um lugar de zoio Nas ponteiras das varas aqui Até meio dia Beleza E rodar Uhum Já tomava logo Um soconhaque logo Já que ela toa de volta E agora E agora Olha o tamanho Olha o tamanho Olha o bebezinho galera Bebezinho dela Com a vida Você pegou Você pegou Saiu a mil Galera está tendo as ações ai Eu estou perdendo aqui galera Estou tirando escama Mas qualquer hora nós tira ela hein Chama Marcão Chama Chama o Marcão Chama o Marcão Chama o seu Marcos Seu Marcos está tretando ali com uma ali galera Olha lá Chama que é bruta seu Marcos Boa hein Está quase hein seu Marcos É bruta seu Marcos É bruta Foi uma dessa que eu perdi É boa É boa É boa É boa É boa É boa Você deu a mão ai Não 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 estou tirando Para você não ter pressa Ela tem que ficar Eu tenho que ficar É boa É grande É grande Minha Mas vai eu filmar ela, seu Marcos Mas vai eu filmar a bruta, seu Marcos Ô, bicho Bite, ela chapa mesmo, hein, Marcão? Porra Ó no milho, ó Comeu o milho, cara Comeu o milho mesmo Vou virar pra cá Tá muito ruim aqui Comeu o milho Olha aí Um mês pra passar na tela, hein Bonita, né? Isso aí, mano Bite, ela é isso, Marcos Show Olha aí, gente Olha aí, pessoal Tá até ruim pra mim filmar Mais uma, galera Mais uma no ferro Opa, escapou, galera Era boa, hein Escapou? Escapou 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 aí, galera Escapou, era boazinha, hein Chama Chama na bitela Oxe, oxe, oxe Quer brigar agora, hein Pera aí, minha filha Venha 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 pro pai Anoalho Pela bala do rabo Mais cupim Mais uma aí No ponto de fritar, galera Show, hein Boa pro frito já, hein Põe nóis aí Põe nóis aí Põe nóis aí Põe nóis aí Tá bom, hein Travei mais uma aqui, galera Travei mais uma brutinha, galera Opa Retomada Branquinha, ó Ei, agora lascou, ó Acabou de lascar tudo A tesoura da mulher junto, ó Ei, caramba Que vacilo Olha Os caras pra ficar Ih, galera Voscou do meu... Agora Vou pra tirar ela Vixe, valeu e valeu Valeu e valeu Tudo bem Vixe, tudo bem, né Valeu Mais uma boa pofrita aí galera Bora atrás delas, bora atrás delas Mais uma no aço Mais uma no aço galera Tamanho certo para o frito Tamanho certo para o frito Tamanho certo para o frito É rapaz Tá bem costando A gente está na beirada para ir para lá Para onde? Para lá onde está É, com a maior grandeza mesmo Tudo para cá para debaixo da minha vara Para estar a rarada de um monte Não tem mais nenhuma A boca da bicha é tão pequena Que não cabe nem meu dedo Tamanho perfeito para o frito galera Pera, ó Show Aí sim Ok, pega o Alec Começa a esquentar Aí pega Não, mas se a gente pular na tigurinha a gente pega Pega Mais uma no ferro galera Mais uma no aço Vai entrar na linha mesmo? Vai entrar na linha mesmo? Ator Liga não, né? Opa É uma bagunça É uma bagunça só Gostinha Vamos lá As imaginas Olha lá Tá bonita Vamos lá Vai entrar na ttensema galera ó Show de bola, hein? Põe nóis aí que o negócio tá bom, hein? Mais uma no prego, galera Mais uma no prego Pela tala do rabo Ela nem brincou, quer brincar agora Pela tala do rabo Ah, não posso aguar Pera aí, bocudinha Abra a boca, bandidinha Abra a boca aí, opa, oxe Tá de graça Você vai pra tela Pra talinha do rabo Pegou bem aí Certinha pro frito, galera Tamanho certo Pela talinha do rabo . Ô, Rando Tem melhor não, tem? Pelo de bola aí, eu não gosto de quilapia nadinha Desceu mais uma Mal, pegou o enrosco Me enganei aí galera Pensei que era um antilápio, é um enrosco Falou pra ele que ia ver lá no mercadão Aí o moleque falou, ah, vê lá que eu faço dinheiro pra você Mas não sei, mas ele vai trazer o Onde eu vou lá buscar Acertei Acertei Ela caiu, ela caiu no buraco Mas vai embora Vai, vai embora mesmo Se ela estibuxar aqui, ela vai embora Ela não vai estibuxar não Olha o dedo Tem uma linha dentro da boca dela Boa pro frito galera Show Show de bola galera A gente vai estar bom Não pega ela, sabe tudo Não quer saber o que mais vai Sabe tudo isso? Não quer mais saber, pois E aí galera, beleza? Boa noite Esse repescaria aí galera Eu falei que ia ficar só até meio dia aí galera Acabei ficando até agora, agora deve ter o que? Deve ser o que? As sete e meia da noite aí Tá dando umas puxadinhas De manhã te lavo pequeno aí, eu resolvi parar a pescaria aí, beleza? Então vamos pro estouro da boiada aí, vamos ver Eu peguei um fritinho aí galera, deu pra descolar um frito aí Filapinha mais ou menos aí Dá pra você não pôr a mão aqui na cama Aponta pra lá Clarei aqui ó Vem mais pra perto Fazer o estouro da boiada, clarei aqui Estouro da boiada, estouro da boiada Vamos, vamos, vamos Oh, oh, ai que lindo Ó Muito garantido Vai, vai clarei Deixa ela aí agora Segura aqui Agora vamos mostrar o da mulher aqui A mulher também pegou bastante lapinha aqui galera Olha, no rebojo aqui Olha, estou de fora aí No Vou no rebojo aqui no ciriri Vou morrer aqui Ela pegou umas lapinhas assim Ela é pequenininha, não é grande não, mas Estouro da boiada, estouro da boa da mulher Bora Estamos Olha Olha, a mulher arrebentou hoje hein galera Show de bola hein Dá pra ter umas olas pequenininhas, mas dá pra fritar ó Fazer o frito aí Ficou cegado, beleza? É isso aí meus amigos, fico com Deus aí Até a próxima pescaria Se Deus assim nos permitir Um abraço em cada um de vocês aí Tchau, obrigado, até a próxima E uma na batida também que eu peguei